Oi, meus amores, boa tarde, gente. Começar a reclamação, senão não consegue começar o vídeo, né? Gente, hoje choveu tanto aqui e hoje o sol tá pra estourar pipoca no esfalto, sabe? Misericórdia de Deus. E tá, já é seis horas, tá claro ainda, nada de se refrescar, não. Vai fazer o quê? Acabei de tomar um banhinho lá pra poder dar uma, aguentar, né? Gente, mas hoje eu vou falar uma coisa bem diferente, tá? É uma opinião minha. Eu sei que cada um de vocês tem a opinião de vocês, por isso, né, eu gosto da gente trocar ideias, tá, gente? Então, gente, eu vou falar uma coisa, primeiro eu vou falar uma coisa e depois eu continuo. Gente, eu vou deixar um beijo aqui, tá? Faz tempo que eu tô pra deixar um beijo pra Valéria dos Santos Araújo, tá? Ela tem um canal também. Ela mora lá em Raim Isabel e é a mamãe do José Antônio, pequeno José Antônio, né? Tem um ano e pouquinho. Muito lindo. Ela amamenta José Antônio só no seio, né? E o vídeo dela é focado na amamentação, nos cuidados com o José Antônio, né? Que é o filhinho dela. Lindo, maravilhoso. E pra quem, né, ainda não é mamãe ou vai ser, né? São, é uma ajuda muito boa que ela dá no negócio da alimentação, do seio, pra tratar o seio antes de amamentar, né? Porque, sinceramente, eu não amamentei meu filho. Porque, naquela época, se eu tivesse uma pessoa esclarecida como a Valéria, gente, ela deu umas dicas maravilhosas lá. Então, gente, vai lá no canal da Valéria Santos Araújo, tá? Que ela tem dicas maravilhosas sobre cuidar do bebê também, né? Tá um bebezão, José Antônio. Lindo. E é isso, gente. Agora a gente vai falar, sabe o quê, gente? Eu vou falar uma coisa aqui. Que, claro, né? A minha opinião. Cada um vai ter a sua e eu vou respeitar todas. Eu vou falar, gente, da Luana Piovani, né? Atriz Luana Piovani. Uma mulher loira, linda, bonita, maravilhosa, né? E que eu, sinceramente, via nas novelas, né? Ela já não é tão novinha assim. Deve ter uns... Se não tiver cinquenta, já dá até ficar beirando cinquenta. Mas eu vi essa moça linda na televisão, né? Na Globo, nos filmes, né? Em vários lugares eu assisti ela. E é uma excelente atriz, sim. Claro, né? Não vou mentir. E linda também. Só que eu não sabia que ela, a Luana Piovani, já foi casada com o Dado Dolabela. Acho que é Dolabela, que é o marido atual, né? O namorado da Vanessa Camargo, filho do Zezé de Camargo, que entrou para o BBB, né? Gente, eu não acompanho o BBB. Não acompanho porque, gente, eu gosto mais de ficar no YouTube vendo coisas. Eu adoro vendo receita. Mesmo que eu não faça as receitas, mas eu gosto de ficar lendo. Adoro eu ficar no YouTube. Mas eu sei que o BBB está lá, né? Tem bastante gente que ama, né? Que assiste, enfim. É sucesso, sim. Se não, eu não estaria lá na Globo. E a Luana Piovani, né? Que hoje já não é casada mais com o Dado, né? Dolabela, já faz tempo. Eu não sabia, juro eles que eu não sabia. Passou batido isso para mim. Eu devia estar trabalhando muito nessa época. Aqui ela diz que foi agredida pelo Dado, Dolabela, que era marido dela na época. Depois, mais três mulheres foram agredidas por eles. Rapaz, que é o namorado da Vanessa Camargo. Que a Vanessa ficou 20 anos separada dele. E voltou, se divorciou do marido e voltou. É um amor que conseguiu, né? Atravessar décadas, né? Décadas. Duas décadas, gente. Ela não esqueceu. É um amor. Deve ser muito sincero para aguentar, né? E ela está firme e forte ao lado dele, né? Separou, divorciou tudo e voltou. Está com ele. A Vanessa Camargo, filha do Zezé. Já a Luana Piovani, gente, que todo mundo deve conhecer também. Lógico, né? Não é só eu. Ela se casou, né? Com o Pedro Scooby. Que é um rapaz que... Surfista, né? Um rapaz que... Campeão de surf, né? Dessas coisas aí. Com quem ela teve... Acho que são três filhos. Sei que são gêmeos e uma outra criança lá. Eu não sei nem o nome dos filhos dela. Eu só sei que a Luana, né? Ela vive, né? O ano passado. O Pedro Scooby, né? Ele esteve passado ou retrasado. No BBB também. E ela fez um verdadeiro inferno na vida desse rapaz, né? A Luana Piovani. Porque ele se separou dela. Ele como outra moça, gente. Casamento é assim mesmo, né? A gente não pode obrigar as pessoas a ficarem com a gente. E ela, né? Praticamente queria obrigá-los. Está ali. O dia que a esposa dele foi ganhar o nenê, né? A nova mulher dele agora. A bebê ficou internada. Ela não respeitou. Então, várias coisas, né? Fez com que... Manchasse um pouquinho a imagem da Luana Piovani, né, gente? Tanto que o Pedro Scooby nunca mais ouvi falar nesse rapaz. Sumiu da mídia, né? Sumiu. Ele, a mulher e o bebê. E a Luana, né, não mora aqui no nosso Brasil. Mora em Portugal. Isso eu sei. Porque ela já falou várias vezes que o Brasil não é lugar pra ela morar, né? Com os filhos dela. Que lá ela é mais protegida. Ela se sente mais segura. E tá certíssima. Concordo com ela. Cada um mora onde quer. Eu só não concordei, gente. A hora que ela abriu um vlog, um vídeo, eu não sei como é que chama isso, gente. Pra atacar a Vanessa e o namorado atual da Vanessa, que é o da Dona Bela. Vou mostrar pra vocês, tá, gente? Essa muito querida, batalhadora, estudiosa, né, dona do seu destino, não está lá sozinha. Ela está lá com a sombra de um criminoso do lado dela. Que por ela estar apaixonada, e quiçá ter sido, né, porque, enfim, a vida toda, ela está também participando um criminoso no Big Brother. E o que significa isso? O que pode ser que as pessoas, como são muito fáceis de ludibriar, achem que tá tudo lindo, maravilhoso. Agora, se você acha tudo bem se relacionar com um cara que já agrediu quatro mulheres, parabéns. É uma escolha sua. Mas, de novo, o Brasil todo, passar a mão, passar pano pra um criminoso, é problema nosso. Gente, também eu não achei legal ela falar que o brasileiro, né, o Brasil, deixa eu ver aqui, gente. Nem se eu não tá mais, acho que eu nem marquei, gente, vou ter que falar mesmo. Ela falou que o Brasil, ele... Os brasileiros, assim, se deixam... Influenciar por qualquer coisa, é isso mesmo. É, peraí. Ah, é. Aqui no Brasil, as pessoas se deixam ser ludibriadas, tá? Então, as coisas acabam tudo em pizza, é mais ou menos isso. Mas, não, eu creio que não, gente, porque tem a lei Maria da Penha, né? Tem lei, sim, pra proteger a mulher. Não acaba tudo em pizza e nem todo mundo se deixa ser ludibriado. Tem que ser muito fraco da mente, né? A gente tem consciência das coisas, sim. Nós somos brasileiros, gente. Nosso país é maravilhoso. Eu amo morar aqui. Não penso morar longe de jeito nenhum. Mas, então, ela lá, né, depois de tantos anos que aconteceu essa coisa entre ela e o rapaz, né? O da dona dela, que na época era marido dela. Ela já casou, ela já tem filhos grandes com o Pedro Scooby. Já divorciou do Pedro. E agora, né, parece que ela tá querendo chamar a atenção da mídia pra ela, gente. Me desculpe, mas eu dou a impressão que ela tá querendo, sim. Porque ela tá bem esquecida. Eu mesmo nem lembrava mais dessa atriz, né? Que mora lá em Portugal. E ela fez esse vídeo que vocês viram aí, né, gente? Eu, agora eu vou dar a minha versão no caso, tá, gente? Em primeiro lugar, claro que eu não apoio. Nem agressão eu apoio quanto mais homem bater em mulher, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu jamais admitiria uma coisa dessa. Meu Deus do céu, o homem tem que ser, a mulher é que nem uma pétala, né, de rosa. Se não dá certo, tudo bem, você para, mas não põe a mão. Pelo amor de Deus. É o meu, fui criado assim, criei meu filho assim e vivo assim, sabe? O respeito é tudo. Eu amo o respeito. Então, o homem que agride uma mulher, lógico, coisa boa não é, né, gente? Mas eu acho que não é o momento agora para a Luana sair lá do fundo do baú, sendo que ela não tem nada com o dado do Labela, nem filhos com ele ela tem. Ela teve uma passagem, ela não foi lá no passado com ele e vir agora, né, chamá-lo de esse nome que ela falou, que ele é um criminoso, que ele é isso, aquilo, aquilo. Gente, sinceramente, eu acho que ela quer, sim, biscoito, né, chamar atenção da mídia para ela, porque ela está muito esquecida. Então, aqui fica o meu pensamento. Eu acho isso, gente. E eu quero que vocês entendam que eu não estou defendendo ele, jamais. Porque se ele bateu em todas essas mulheres aí, com certeza ele já foi condenado, né? Porque essa lei no Brasil nós temos, sim, não fica impune, não. Eu nunca fiquei sabendo que o homem que baixa uma mulher e ela vai fazer a queixa, ele fica impune. Só se ela for lá e retirar a queixa. Do contrário, ele vai ser, sim, cobrado e vai ter que pagar gritinho. Não precisa saber, ou na prisão, não importa. Gente, então, esse é o meu pensamento, tá? Eu quero que vocês, claro, cada um tem o seu pensamento. Se ela está certa, né, de tirar essa coisa lá do fundo do baú para atacar a Vanessa, né? Que está lá no Big Brother. O rapaz também, né, que depois de 20 anos voltaram. Esse é um amor verdadeiro, porque a Vanessa era casada, muito bem casada. Mas nunca esqueceu o dado, né, do Olabella. Então, voltaram, estão felizes. E assim, gente, eu acho que ela não deveria, na minha opinião, essa moça que foi ex-namorada ou ex-mulher dele, a Luana Piovani, deveria de ficar quietinha. Não fazer isso na mídia, né? Querer mais destruído do que já está tão cedo. Ou seja, bateu em três mulheres, né? Quatro com ela, parece. Então, ela já é bem detonada na mídia. Sendo a justiça, né? Não precisa ela vir aqui agora, né, para jogar fogo, jogar gasolina para apagar o fogo, né, gente? Essa é a minha opinião. Tá bom, gente? Então, vou deixar, esperar que vocês, cada um fala a sua opinião, né? E eu vou ler todas e responder, tá bom, gente? Um beijo para vocês, daqui a pouquinho eu volto, se Deus quiser. Tchau, gente!